Olá pessoal, Ronaldo Costa aqui falando e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como é que eu estou automatizando as minhas piscinas. Acredito que muita gente conheceu aqui o nosso canal na época que eu ficava operando fazendo 1% ao dia e agora a gente está vendo um jeito aí que eu acho que vai dar para fazer isso de maneira automatizada. Eu montei uma pool, ela tem três dias, ela me deu 1% e agora ela saiu do range, eu vou compartilhar aqui com vocês. Eu vou mostrar como é que eu faço para automatizar ela. Eu estou aqui na Unisop V3 usando a Aperture Finance. Desculpa gente, inclusive a Aperture Finance ela faz isso, ela é um pouco diferente da Revert ou da Gama ou da Camelot, dessas coisas aí que você perde a posse do seu NFT. Se você quiser entender um pouquinho mais sobre isso, terça-feira em Zapa King a gente vai fazer uma live falando sobre mais a Aperture Finance, porque a gente está maluco com as estratégias que a gente está fazendo aqui e com a segurança, segurança que ela nos proporciona. Então a gente vai mostrar isso para vocês na live de terça-feira. E realmente dá para fazer coisas incríveis aqui, que está ajudando bastante a gente operar. Como eu disse, essa piscina aqui eu mandei ontem lá no grupo nosso. Se você ainda não está inscrito lá no nosso grupo aqui do Telegram, se liga. Mandei aqui em dois dias, galera. 1.5, deu mais de 1% em dois dias. Zapa King até perguntou aqui qual foi o range. Então entra lá, já somos mais de 385 pessoas. Esse é o grupo aberto e tem o grupo fechado da nossa comunidade. Vou deixar o link aí embaixo. Se você ainda não está na nossa comunidade, te convido a fazer parte. Ou você pode virar membro aqui do canal. Está aí, você ainda acompanha todas as últimas aulas aqui desde a aula número 70. E se você virar membro aqui da comunidade, você vai ver todas as aulas desde a aula zero lá na plataforma 24 por 7 ficar gravado, o nosso encontro semanal. A próxima aula será sobre os airdrops que estamos formando, farmando, né? E depois estratégias de pulque. Daí a gente, como eu falei para vocês, estamos arrebentando aqui nessa Aperture Finance. Assista o nosso programa toda terça-feira às 6 horas da tarde. Então vai lá, galera. De uma maneira muito simples, está vendo? Então eu estava aqui, como eu falei, vocês viram, eu mandei lá no grupo. O negócio me rendeu mais de 1% em dois dias e ela saiu do range. Então o que eu vou fazer? Eu vou remontar esse range aqui, só que eu quero deixar ele de maneira automática. De maneira automática. Então você vê aqui, ó. Recurring Balance. E o que eu quero fazer? Eu quero colocar aqui, ó. E se o preço ficar, eu quero colocar em um ratio 100% em etéreo ou 0% em etéreo, mais de uma hora, eu quero que ele remonte para mim. E como é que eu quero que ele remonte para mim? Na porcentagem que eu montei o primeiro range. Então aqui é menos 7. E aqui é 7. Né? Simples assim, galera. Aí eu vou salvar aqui. E eu quero, né, se ele ficar uma hora fora, ele vai remontar para mim, está tudo tranquilo e tal, não sei o que tem. E vou habilitar. E o que que acontece? Ele vai ficar montando os ranges para mim automaticamente. Lembrando, tem os seus riscos. Se você quiser entender melhor sobre isso, assista a nossa live terça-feira, eu faço parte da nossa comunidade. É uma coisa que quem acompanha o canal aqui há muito tempo, lembra que eu fazia isso de maneira manual. Ficava operando o dia todo, só que tinha as horas certas de entrar e sair. E desse jeito aqui, eu estou testando, está funcionando. Não vai dar 1% ao dia, mas 6.0 deu 1% em dois dias e meio, o que para mim está ótimo. E, e, eu ainda estou testando as estratégias. Quem sabe, quem me conhece, sabe que eu faço a leitura do gráfico em canais. E canais, significa que em ranges. Ou seja, operar a piscina de liquidez da maneira que eu vejo o gráfico, ajuda muito, galera. E dá para fazer uma grana legal, entendendo os riscos. E agora, com o Apertory Finance, vocês não estão ligados o que vai ser isso daqui novamente na minha vida. Eu estou muito feliz. Então, está aqui. Então, se você for aqui, eu refiz, está vendo a estratégia? A estratégia está aqui. Então, ela está falando que se ficar 100% em Ethereum ou 0% em Ethereum, pelo tempo de uma hora, ele vai remontar com esse novo range aqui. Para mim, a estratégia está montada. E aí, eu posso vir aqui acompanhar. Lembrando, uma coisa que eu acho muito doida disso daqui. Vocês vão ver aqui. As minhas posições estão aqui. Está fora do range. Isso daqui está dizendo que o rebalanço está ativado. Essa outra aqui ainda não está. Está vendo? Ela deu um pouquinho menos do que eu. Mas eu montei também. Tem dois dias isso daqui. Você pode fazer a conta aí. Dois dias. Coloquei 140 dólares. Me rendeu isso daqui de taxa. Vamos ver quanto que dá. Está bom? É... A estratégia está montada aqui. Se você vir aqui, você vai ver. A estratégia está montada. Então, a partir de agora, eu vou ver como é que funciona. Eu vou ficar tranquilo. E aí, ele vai montar para o meu novo range, que está de acordo com essa minha leitura aqui. Cadê? Onde é que está? Está aqui, olha. O estudo gráfico que eu fiz, né? E por quê? São dois ativos que eu carregue. Então, tem esse monte de coisa aí, olha. Meu range era até aqui. Se ele sair, eu acredito que ele vai montar nesse range aqui. Terça-feira eu mostro para vocês em qual foi o range que ele montou. Depois que ele remontar aqui. Porque ele já está fora. Então, se não voltar, ele remonta. Se voltar, eu continuo captando, fazendo as minhas tardes aqui nesse range. Se voltar. Se não voltar, é o contrário. Se não voltar, ele remonta. E se voltar, eu continuo nesse range que ele já está. E ele faz isso para a gente automatizado. E isso é maravilhoso. E aí, teve um colega que até comentou. Falou, avisa a galera que você dá o posse do seu NFT para Aperture. Então, terça-feira a gente vai mostrar para vocês que não é bem assim. Não é igual ao Revert, não é igual ao Gama, não é igual às outras. E dessa maneira, eu vou começar a automatizar todas as minhas pools. E aí, se você quiser saber das estratégias e quiser ganhar dinheiro igual eu fiz aí, 2% ou 1% em dois dias, vem com a gente. O link vai estar aqui embaixo. Considere-se fazer parte da nossa comunidade. Você vai ser direcionado para essa página aqui. É uma aula uma vez por semana. Nível avançado. E uma aula agora, uma vez por mês, para iniciante do mercado. Para quem nunca nem comprou cripto. A gente vai fazer uma aula uma vez por mês para essa galera que é iniciante. Tá bom? E toda semana, aula avançada. Você entra no iniciante rapidinho. Você fica na mesma página de quem está avançado. E começa a desfrutar de tudo que esse mercado do DeFi pode nos proporcionar em termos de investimentos. Vejo vocês terça-feira, toda terça-feira, às 6 horas da tarde aí do Brasil, no nosso live. Segue o nosso canal aí. Ative o sininho para você receber mais tutoriais como esse. E coloque as suas dúvidas nos comentários. Porque é só através da dúvida de vocês que a gente consegue trazer conteúdo novo para esse canal. Conteúdo de qualidade para vocês. E entra lá no nosso Telegram. Vocês viram? Já são 385 pessoas. A gente troca ideia lá o dia todo com bastante notícia do mundo cripto para vocês. É nóis, galera. Fui. Brigadão. Tamo junto demais.